A Galeria das Flores começa um ano em grande estilo, mostrando uma festa de 15 anos de Sâmia Silva no espaço Vila do Lago. Seus pais, Ednei e Vera Silva, estavam orgulhosos por oferecer este presente, numa decoração baseada em bailarinas, com destaque para a mesa de bolo e doces, que foi a sensação do evento. A Galeria das Flores, a certeza de sucesso na decoração de sua festa.